Música Foi um dia muito especial para nós, alunos da escola Daniel Ribeiro Mogi, que integramos o projeto Minha Escola na TV. Fomos conhecer o trabalho desenvolvido pela direção e equipe pedagógica da escola municipal Floriza Maniasi Trevisan, através do projeto Todos Contra Dengue. Os estudantes se reuniram no pátio para fazer bonitas apresentações. Música No mês de março, a Secretaria de Educação, preocupada juntamente com a Secretaria de Saúde, preocupada com os altos casos de dengue que estava tendo em Andradas, pediu para que todas as escolas desenvolvessem um projeto com as crianças, para a gente trabalhar com elas, com o objetivo que elas levassem essas informações tão importantes para casa, orientassem os pais e também elas, juntamente com os pais, fizessem todo o processo de conscientização, de cuidado em casa, para que diminuísse os casos de dengue em Andradas. Dentre as atividades propostas pela escola, estavam os trabalhos manuais, músicas e repentes. Música Porque motiva a criatividade dos alunos, motiva a parte artística, a diversidade. A turma, elas são divididas assim por bimestre, né? Cada bimestre eu trabalho um determinado tema referente ao meio ambiente e assim sucessivamente eles vão apresentando. Esse evento foi muito importante para as crianças, ele está vivenciando na prática, é muito prazeroso para eles, então foi muito importante mesmo essa apresentação de hoje para todos os alunos. Gostei muito do evento, de tudo, aprendi muita coisa. Hoje eles vão levar para casa, né, tudo que eles aprenderam e vão estar repassando para os pais e colocando tudo em prática. A patrulha chegou e o mês acabou, o mosquito vai ter que fugir. Água Parada, vamos fechar! Água Parada! Água Parada, vamos fechar!